Nos últimos 25 anos, ela foi muitas bandeiras. Quando foi a bandeira das matas, não foi do ouro. Quando foi a bandeira do orgulho, não foi da dor. Quando foi a bandeira da liberdade, não foi da tradição. Dizem que quando ela é a bandeira de uns, não é de outros. Mas nas mãos dele... Ela foi a bandeira de todas. Se for dirigir, não beba.